Vamos no filme triste, chorei, lendo a carta que deu pra mim. Vamos no jogo, tudo acabou, mas fui eu quem perdi. Banda, Beja Pua e DJ Juninho Portugal. Me liga e te esventa, me ama, não aguento mais, tanta solidão, oh não. Quando se foi, levou a minha paz, que não volta atrás, oh meu amor. Me liga e te esventa, me ama, não aguento mais, tanta solidão, oh não. Quando se foi, levou a minha paz, que não volta atrás, oh meu amor. Como no filme triste, chorei, lendo a carta que deu pra mim. Como no jogo, tudo acabou, mas fui eu quem perdi. Como no filme triste, chorei, lendo a carta que deu pra mim. Como no jogo, tudo acabou, mas fui eu quem perdi. Banda, Beja Pua e DJ Juninho Portugal. É show! Me liga e te esventa, me ama, não aguento mais, tanta solidão, oh não. Quando se foi, levou a minha paz, quando se foi, levou a minha paz, que não volta atrás, oh meu amor. Me liga e te esventa, me ama, não aguento mais, tanta solidão, oh não. Quando se foi, levou a minha paz, quando se foi, levou a minha paz, que não volta atrás, oh meu amor. Como no filme triste, chorei, lendo a carta que deu pra mim. Como no jogo, tudo acabou, mas fui eu quem perdi. Como no filme triste, chorei, lendo a carta que deu pra mim. Como no jogo, tudo acabou, mas fui eu quem perdi. Como no filme triste, chorei, lendo a carta que deu pra mim. Como no jogo, tudo acabou, mas fui eu quem perdi. Como no filme triste, chorei, lendo a carta que deu pra mim. Como no jogo, tudo acabou, mas fui eu quem perdi. Mas fui eu quem perdi. Mas fui eu quem perdi. Como no filme triste, chorei, lendo a carta que deu pra mim. Como no filme triste, chorei, lendo a carta que deu pra mim.